Fim de semana de muita celebração em Aracaju. São 18 anos de aquisição da geradora da TV Canção Nova. A grande festa na capital sergipana foi regada de louvor e oração e reuniu pelo menos 4 mil pessoas. Em agosto de 1997, a Canção Nova alcançou um grande milagre, a compra da primeira geradora de televisão. E foi em Sergipe, no menor estado do país, que a história dessa emissora começou. Monsenhor Jonas Abib contou com a contribuição do povo para o pagamento das despesas. E assim, iniciou o projeto Dime Almas, uma campanha que acontece até os dias de hoje. O projeto Dime Almas não termina. Enquanto nós não tivermos os 100 milhões de brasileiros, e provavelmente no próximo censo vai aumentar esse número, enquanto não tivermos essas almas resgatadas, o projeto Dime Almas não termina. Portanto, o projeto Dime Almas só vai terminar quando Jesus vier. A Casa de Missão de Aracaju não poupou esforços para organizar uma festa digna da maioridade. Esse evento, a priori, era na Casa de Evangelização. E por conta do povo de Deus que estava procurando bastante, então nós não medimos esforços. Nós fomos até a Prefeitura Municipal, e lá conseguimos realizar o evento aqui. Então foi uma bênção, o povo de Deus muito feliz, o coração, nosso coração ficou muito grato por atualizarmos a profecia do nosso Pai Fundador. O evento iniciou na sexta-feira com a Santa Missa, presidida pelo missionário Padre Roger Luiz. Seguiu no sábado com momentos de oração, pregação e louvor. À noite, Frei Gilson fez o lançamento do CD Salvos pela Cruz, que conduziu os fiéis a uma forte experiência com Deus. Músicas que levem a rezar, músicas que levem a adorar a Deus, músicas que levem a intimidade com Deus. Esse CD tem essa grande proposta, a proposta de oração. No encontro, os corações foram apresentados como esta terra, pronta para receber os milagres de Deus. De uma maneira especial, eu tenho visto isso, uma necessidade imensa de um avivamento, de uma experiência nova com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é sempre novo, é ele que renova. E quando a gente acha que já experimentou tudo, quando a gente acha que já viveu tudo, quando a gente acha que já tocou em tudo, a gente limita a ação do Espírito Santo.